A CIDADE NO BRASIL É a mulher bandoleta É a mulher nordestina Nós de Capicumar nos gusta muito Principalmente As mulheres Mentirosas Arriba Capicumar Capicumar! Para ver usted Pico Vai uma mãe que eu quero dar Sou fico tanto por tu querer Mentirosas Mentirosa, não verás mais, nunca mais O que me engana o meu coração, não creio mais em que eu faço erro Mentirosa, mentirosa, não verás mais aqui, nunca mais A mis braços Mentirosa, mentirosa, não verás mais aqui, mentirosa, não verás aqui Mentirosa, mentirosa, não verás aqui, mentirosa, não verás aqui Mentirosa, me lembrou mais um tanto amor Mentirosa, mentirosa, me deslocaste o coração com tua mentira Vamos todos, arriba os palmas Arriba os palmas Arriba os palmas Mentirosa Mentales e te canta Mentirosa Mentiras 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 O que te brinca mi corazón O que te arroba sem tu falso Mentiras 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 Não vale nada Mentiras, não te creias Me deslizaste o coração Com tus mentiras Abraços Quinta feliz Bachelors, vamos! Capitulado O que não é nada meu coração O que eu não sei que o falso Me deslizaste Me deslizaste Vão é mais fácil Não me amas A me deslizaste Mentiras, quando me decías, que eu sou para ti Mentiras, quando me decías, que se amou menos feliz Mentiras, verdadeiras, eu te provava de verdade, amor Mentiras, eu te creia, eu te sozaste o coração Mentiras, quando me decías, que se amou menos feliz